A ajuda do sócio começou com a Rádio Canção Nova, isso lá em 1980. Depois vieram a TV, a internet e todo o sistema de comunicação da instituição. Dona Zeny contribui há mais de 20 anos e se sente beneficiada pela programação da TV. Todos os dias ela me traz paz, traz esperança, traz alegria. Mesmo com essa tristeza que estamos vivendo, todos nós aí com essa pandemia, muitas notícias tristes, mas ela me sustenta. E foi pensando em milhares de sócios e evangelizadores como a Dona Zeny, que a partir de agora, todos os meses terão dois dias dedicados especialmente para o contribuinte da programação do sistema Canção Nova de comunicação. A gente já reza para os nossos sócios na Santa Missa, nos nossos terços, a gente já apresenta, mas nós queremos dedicar duas quarta-feiras do mês, por hora, né, para agradecer. Como que nós estamos agradecendo aos nossos sócios? Rezando por ele, quais são as intenções. Então ele pode mandar os seus pedidos de oração, as suas intenções. Toda a Canção Nova é mantida pelos sócios que se dispõem a contribuir financeiramente com a obra. O objetivo de um dia de programação voltada a eles é uma forma concreta de agradecer àqueles que fazem parte da missão evangelizadora da Canção Nova. Essa inspiração para o dia do sócio foi por causa da fidelidade dele mesmo, né? O sócio todo mês, ele tem contribuído, ele tem nos ajudado, a gente tem percebido isso há quantos anos, né? Os momentos de agradecimento pelos sócios começarão logo cedo. Na missa das sete horas da manhã, até a última missa, né, que vai ser a última programação do dia, na quarta-feira, que é a missa do Clube da Evangelização, nós vamos estar apresentando essas intenções. A iniciativa do Clube da Evangelização vai alegrar a vida de Dona Zeny, que tem em casa a TV ligada na Canção Nova o dia inteiro. Gostaria de dizer a todos vocês que é muito bom ser Canção Nova. É a minha grande companhia. Vá nos nossas mãos, irmãs, para trabalhar.